Começa agora a reunião ordinária dos vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Boa noite, estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e dentro de instantes você acompanha a transmissão da 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na noite de hoje os vereadores votam as diretrizes orçamentárias da Prefeitura para a cidade de Campinas no ano de 2015, a primeira discussão do projeto. Também outro projeto de autoria do Executivo que será votado hoje altera a lei de empreendimentos sociais na cidade de Campinas. Sobre essas duas propostas o vereador Rafa Zimbaldi que é líder de governo na Câmara conversa com a gente no intervalo regimental de hoje. Além dessas duas propostas do Executivo, a Câmara analisa e vota mais sete projetos de interesse para a cidade. Durante as entrevistas do intervalo regimental também, o presidente da Câmara vai falar a respeito do concurso da Câmara Municipal de Campinas que aconteceu neste domingo e vai falar sobre as expectativas da contratação de novos 84 funcionários para o Legislativo. Você acompanha então dentro de instantes a transmissão aqui pelo canal 4 da NET e também pelo nosso site campinas.sp.leg.br. Até já. Obrigado. 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 Convido o vereador Pastor Elias para assumir a primeira secretaria, a DOC, para que possamos fazer a chamada para iniciarmos a 29ª reunião ordinária. Obrigado. Obrigado. Joe. Presidente. Pois não, sr. Presidente. Campus Filho. Chamada de presença André Von Zubin. Presente. Presente. Ângelo Barreto. Ausente. Antônio Flores. presente Artur Orsi, ausente Aurélio Cláudio, ausente Campos Filho, presente Carlão do PT, ausente Carlinhos Camelô, presente Carmo Luiz, ausente Cid Ferreira, ausente Cidão Santos, presente Edson Ribeiro, presente Carlão do PT aqui à frente está presente Gilberto Vermelho também está presente Gesiel Silva, presente Jorge da Farmácia, presente Jorge Schneider, presente Luiz Cirilo, ausente Luiz Lauro Filho, ausente Luiz Rossini, ausente Marcos Bernardelli, presente Neuza do São João, presente Pastor Elias Azevedo, presente Paulo Búfalo, presente Paulo Galtério, ausente Pedro Tourinho, ausente Professor Alberto, presente Professor Ronaldo, ausente Rafa Zimbaldi, presente Roberto Alves, ausente Tiago Ferrari, presente Tico Costa, presente Vinícius Grat, ausente Zé Carlos, presente Sr. Presidente, 22 vereadores presentes, com 22 parlamentares presentes à quórum, invocando as bênçãos de Deus, iniciamos a 29ª reunião ordinária, o item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à casa. Sr. Presidente, nove correspondências recebidas, 123 indicações encaminhadas ao Executivo, 52 requerimentos, 11 projetos de lei e um veto, Sr. Presidente. Obrigado. Primeiro secretário, Pastor Elias, item 2, leitura de informações. Sr. Presidente, não há. O item 3 é o pequeno expediente, eu convido o vereador, segundo o secretário Ângelo Barreto, para que nos informe os vereadores ou o vereador devidamente inscrito nesse pequeno expediente. Sr. Presidente, tem sim, o primeiro vereador inscrito, o vereador professor Alberto. Vereador professor Alberto, do Partido da República, Vossa Excelência, tem à tribuna por até 5 minutos, vereador. Sr. Presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. Sr. Presidente, eu quero ocupar esse espaço para falar um pouquinho sobre um projeto há tempos solicitado e apontado pela Organização das Nações Unidas, especificamente na área da educação, para erradicar o analfabetismo no mundo. E o Brasil aceitou esse desafio fazendo metas, estabelecendo metas para eliminar o analfabetismo no país. E, especificamente, Campinas tem um projeto para que até 2016 seja erradicado o analfabetismo aqui na nossa cidade. E a FUMEC está, então, em uma luta árdua em busca das pessoas que gostariam de ser plenamente alfabetizadas. Normalmente, são pessoas que passaram, basicamente, grande parte do seu tempo de vida produtivo sem serem alfabetizadas. E pode ser que, nesse momento, elas não se acham que seja interessante serem alfabetizadas. Porque, basicamente, já passaram todo o tempo de vida sem ter tido a oportunidade de serem alfabetizadas. E aí, como já passou todo esse período, então, hoje, ela, obviamente, terá dificuldade de sair da sua comodidade, da sua situação doméstica ou da sua casa, para ir até a sala de aula. Primeiro porque uma pessoa que já está com os seus 50, 60 anos de idade, ela tem outras responsabilidades e outros objetivos e, de repente, a alfabetização já não é mais aquela prioridade. E o importante é que nós, você munícipe que está nos acompanhando, se conhecer alguém que ainda não foi alfabetizado, tentar despertar nessa pessoa o desejo de voltar para a sala de aula. A FUMEC está oferecendo salas próximas, são muitas salas de aula, mas, mesmo se as salas estiverem cheias ou muito distantes, é possível formar novas salas. está oferecendo um kit de materiais para essa pessoa, para ela não ter nenhuma espécie de despesa, camiseta, roupa, passagem de ônibus, alimento, tudo. É uma maneira de estarmos incentivando essa população não alfabetizada, que certamente não teve a oportunidade na vida, mas só que hoje há um comodismo, dificilmente uma pessoa vai deixar a novela dela para ir, para voltar na sala de aula. Nós entendemos a situação, por isso mesmo que nós precisamos do apoio dos familiares, das lideranças comunitárias, das lideranças religiosas, para fomentar esse despertamento para trazermos as pessoas que não tiveram a oportunidade de serem plenamente alfabetizadas de volta para a sala de aula, para que até 2016 nós possamos atingir a meta, pelo menos para a cidade de Campinas, que é erradicar o analfabetismo na nossa cidade. Não é só a nossa cidade que está com esse projeto, todas as capitais do Brasil, as grandes cidades, todos estão empenhados para atingir essa meta, que é até 2020, na verdade, essa meta da ONU, que todo o mundo tenha erradicado o analfabetismo. É um desafio, nós sabemos, mas não é impossível a cidade de Campinas ter o privilégio de ser a primeira, quem dera, a primeira ou segunda cidade a atingir a meta até 2016, erradicando completamente o analfabetismo na cidade. Então está aqui o nosso convite para você que está nos acompanhando, você que é um líder, você que conhece alguém que não teve a oportunidade de ser analfabetizado, a FUMEC está propiciando todas as condições, condições materiais, de locomoção, de alimentação, para podermos ajudar essas pessoas que não tiveram o privilégio de uma alfabetização. São essas minhas considerações iniciais, senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite a todos. Muito boa noite, obrigado, vereador, professor Alberto, vereador Ângelo Barreto, próximo vereador inscrito. Vereador Jorge da Farmácia, presidente. Vereador Jorge da Farmácia, vossa excelência, vereador, tem a tribuna por até cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, Neuza do São João, público aqui presente, ou que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, a minha fala aqui em relação ao posto de saúde da Vila Boa Vista. Eu consegui, com a ajuda lá do Marcos, que é o diretor de saúde, juntamente com o Elito e o secretário, a reforma e ampliação do posto de saúde. Sendo que, desde 2003, vereador Chinardi, o pessoal do conselho estava pleiteando uma reforma. E agora, graças ao nosso prefeito, Jonas Donizete, nós conseguimos essa ampliação e reforma, que é um posto que atende tanto o pessoal da Boa Vista, quanto do Vila Norte, Parque Universal, e os bairros começaram a crescer naquela região. Então, estava necessitando de uma reforma. E, graças a Deus, nós conseguimos essa reforma. Uma outra... Agora, o outro aqui seria um convite para a Pedreira do Chapadão. Nesse 25 de maio próximo, agora vai ter um evento, e todos estão convidados. Pode levar as crianças, os pais e as mães, que vai ser o dia inteiro, vai ter uma brincadeira lá, vereador Ronaldo. Vai ser de extrema importância a participação de todos. E, por último, não menos importante, mas bastante importante, seria a construção da Ponte dos Cambarás, na região do Parque Via Norte. Essa ponte também já havia sendo pleiteada, faz mais de 20 anos e nós não conseguimos a construção dela. Agora, sim, novamente, com a intervenção do nosso prefeito Jonas, nós conseguimos que seja feita essa ponte. Vamos entregá-las antes do aniversário de Campinas. Seria isso daí, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Jorge. O vereador Angelo Barreto, o próximo vereador inscrito. Vereador Luiz Rocine, senhor presidente. Luiz Rocine tem a tribuna por até cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas, acho que todos nós tomamos conhecimento, através da imprensa, desse infeliz incidente ocorrido, na verdade, na cidade vizinha de Hortolândia, que foi uma sequência de batidas, de carros, atropelamento de cavalos, atropelamento de cavalos, morte de cavalos até, nove pessoas feridas. Graças a Deus, não houve vítima humana fatal, mas houve, inclusive, a perda de um animal que simbolizava o respeito, a admiração, o carinho das pessoas pelos animais, que foi o Beethoven, um São Bernardo, que, na verdade, ele ficava acolhido num canil em Hortolândia, e à noite, infelizmente, o motorista que o transportava também se viu envolvido nesse acidente. Mas qual foi a causa do acidente? Na verdade, no início da causa, uma festa de rodeio, e aí, quando essa Câmara debateu e reafirmou a sua convicção da proibição do rodeio, que, além do aspecto de crueldade aos animais, como foram relatados aqui várias formas de violência e crueldade que são praticadas com os animais, nesse espetáculo, que é um espetáculo bárbaro também, mas, independente do rodeio, o que aconteceu? Uma queima de fogos de artifícios assustou os cavalos que estavam confinados num espaço não adequadamente protegido, o susto fez com que esses cavalos acabassem derrubando as grades e avançassem pela rodovia, à noite, de madrugada quase, e provocou esse acidente. Então, fica claro, primeiro, que a Câmara acertou, e Campinas acertou, ao manter a posição da proibição do rodeio em proteção ao bem-estar dos animais. Mas esse episódio, infelizmente, na cidade vizinha, também nos alerta que todos os eventos, independentemente de ser rodeio ou não, eles devem ser, antes de autorizados, embasados num estudo de impactos da vizinhança. É preciso garantir toda a segurança, não só do ponto de vista da segurança contra atos de violência, mas a segurança no trânsito, a pessoa que sai da sua casa, que busca um momento de lazer, que, muitas vezes, com o apoio da municipalidade, sai crente que vai vivenciar uma experiência que vai ser prazerosa, e acreditando que aquele evento está realmente adequadamente organizado, protegido, e isso nem sempre acontece. Então, a partir também desse incidente, eu quero reforçar que estamos aprofundando os estudos para aprimoramento também da legislação que trata da questão do impacto de vizinhança, e que deve nortear, previamente, a análise de eventos de grande porte na nossa cidade. Então, esse episódio só reforça a necessidade dessa Câmara de estar debatendo essa questão. A questão da proteção animal, eu acho que é uma questão já cara para todos os vereadores, tem sido objeto aqui de manifestações de praticamente todos os vereadores dessa casa, nosso vereador Jorge Schneider, que é o presidente da Comissão de Bem-Estar Animal, mas a questão da segurança e da organização de grandes eventos é algo que deve também ocupar a nossa preocupação e atenção. Infelizmente, por episódios como esse, no município vizinho, a gente tem que buscar os ensinamentos para orientar a postura municipal em Campinas, para evitar que situações como essa, que infelizmente não foi de grandes proporções, mas uma coisa é lamentável, é insubstituível, certamente. E quando os meus filhos, que conheci o Beethoven, às vezes ali no Giovanete, ficaram sabendo que havia morrido, a minha filhinha de 11 anos caiu em prantos. Então, sim, foi uma perda lamentável, uma tragédia, uma vida de um animal tão caro e tão significativo para todos nós. Sr. Presidente, eram essas as falas que eu gostaria de trazer nesta tribuna. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Rossini, vereador Angelo Barreto, próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Búfalo, Sr. Presidente. Vereador Sr. Paulo Búfalo, tem a tribuna por até cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, vereadora Neuza do São João. Eu venho a essa tribuna aí, nesse tempo de vereador, na mesma linha do novo vereador Rossini. Eu quero destacar aqui esse acidente trágico, porque, de qualquer forma, tirou vidas de animais gerados aí por incidentes, enfim, a situação em torno do rodeio de Hortolândia. Então, reafirmar que essa casa, ela já foi responsável em manter a decisão de lei de autoria desse vereador, inclusive desde 2003, que proíbe a utilização de animais em espetáculos realizados aqui no município de Campinas. Mas lembrar também que há uma regulamentação estadual e federal que nos parece, pelas primeiras informações, foram desrespeitadas no que diz respeito ao cuidado que os responsáveis pelo evento deveriam ter com os animais para evitar que esses animais acabassem se soltando ali do espaço onde eles estavam, fugindo, e em fuga, gerando todo o acidente ali que deixou nove vítimas, prejuízos materiais, e o prejuízo lamentável da morte do mascote, do Giovanetti, mas que várias pessoas o tinham, que era o cachorro Beethoven. Agora, eu quero utilizar esse caso, essa situação trágica, para lembrar que em 2009, aqui na cidade de Jaguariúna, também houve uma situação de total irresponsabilidade dos organizadores daquele evento, que geraram, diante do tamanho da situação, acabaram gerando quatro mortes trágicas ali de jovens, porque, na ânsia de se garantir o lucro daquele espaço, os organizadores ali, a segurança do local, trancou as portas ali numa situação de total tumulto ali dentro do recinto. Então, lembrando essas duas situações, e outras trágicas, em situações em que peões de rodeio são pisoteados por animais, enfim, e a insistente situação em que os organizadores desse tipo de evento vêm e dizem, não, nós agora temos uma altíssima tecnologia, os animais não sofrem, temos aqui um acompanhamento veterinário, para cuidar da saúde, são mais bem cuidados do que em outras situações, eu quero lembrar aqui que, no fundo disso, sempre há um certo bom negócio. A questão que está por trás disso é a lógica de mercado, meu, e quando a lógica de mercado está colocada, o cifrão, os lucros, eles são colocados acima de qualquer coisa, seja da condição do peão que está ali montando os animais, seja da situação da saúde dos animais, seja da proteção de toda e qualquer vida no entorno daquilo ali. O que conta são os números que passam pelas catracas e os valores que vão caindo nos cofres desses organizadores. Por isso, esse tema, ele precisa ser ampliado e o debate ser feito com toda transparência, com toda legitimidade que esses acontecimentos nos dão de fazer a crítica dura, dura, porque a lógica é essa e não há, então, condição de segurança ou outra estratégias que sejam adotadas, outras estratégias sejam adotadas, que mudem a concepção em torno disso. São festas que, única e exclusivamente, abusando da situação dos animais, abusando da insegurança e da violação de direitos, inclusive, que as pessoas são submetidas, elas visam essencialmente o lucro e nada tem a ver com uma cultura nacional, com uma cultura genuinamente nacional. É uma cultura, inclusive, importada para gerar lucro para quem promove esses eventos. Obrigado, vereador Paulo Búfalo, vereador Ângelo Barreto, o próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Galtério, senhor presidente. Vereador doutor Paulo Galtério, tem a tribuna por até cinco minutos. senhor presidente, senhor presidente, pela ordem, vereador pastor Elias. Senhor presidente, eu sou o próximo inscrito, claro, logo após o nobre vereador Paulo Galtério, e eu cedo, senhor presidente, o meu tempo para que ele faça o seu pronunciamento. Vereador Paulo Galtério, tem até dez minutos. Boa noite, senhores presentes, boa noite a vocês que estão aqui sempre com a gente, boa noite, integrantes da mesa, boa noite, telespectadores da TV Câmara. Eu quero informar aqui a cidade de Campinas e a todos os presentes, que eu tenho trabalhado arduamente na comissão de revisão de leis, vereador Rafa Zimbaldi. e eu tenho encontrado aqui dispositivos muito bons para as cidades. Só para lembrar aqui, eu não sei se os aposentados sabem que eles têm direito a 50% de desconto na conta d'água, vereador Cid Ferreira. Entendeu? Como? Só um minutinho, senhor presidente, eu só queria pedir assim, para a gente poder gestionar o raciocínio, Marcos, entendeu? Senão fica difícil. Atrapalha o raciocínio. Então, eu quero dizer o seguinte, quero dizer o seguinte, existem umas normas em Campinas, vereador Carlão, que são boas para a cidade. Vou até levantar uma norma do vereador aqui, Cid Ferreira, que eu falei para ele. Nós encontramos um dispositivo aqui que determina que no centro da cidade nós temos que ter três banheiros. É uma lei de 1997 do vereador Cid Ferreira. Eu até brinquei com ele, falei, Cid, você está de parabéns, porque uma lei sua, desde que você aprovou, até hoje não foi cumprida. E eu, por coincidência, tendo essa lei em mãos, eu fui falar no executivo, Cid. E o executivo diz que vai implementar a sua lei. nós já vamos começar esse trabalho de colocar os banheiros no centro das cidades. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que no trabalho da vereança aqui, mais importante do que fazer projeto de lei, vereador Cid, vereador Cardão, é a gente dar eficácia nas leis boas que a gente faz. O vereador Cid Ferreira está aqui. Tem uma lei excelente para a cidade que não foi implementada. Nós temos que conversar com o executivo e colocar essa lei em prática. E o Vanderlei, eu estive conversando com ele hoje, que é responsável das questões, ele falou, não, Paulo, nós vamos dar início a esse trabalho. Então, isso é importante. Eu queria passar esses créditos ao vereador Cid Ferreira que está aqui hoje. Agora, uma outra lei importante também aqui para a cidade, eu não sei se todos sabem, vereador Cid, eu acho que o senhor também, hoje é o seu dia, é que diz que os aposentados têm direito a 50% de desconto na conta de água. Isso é importante. é uma lei aqui, é do próprio Francisco Amaral, é do próprio executivo, que diz que todo aposentado de Campinas, então você que é aposentado, fica ciente, se você for lá apresentar que você é aposentado, você tem um desconto de 50% na conta de água. É uma lei importante, é uma lei de 1997. Isso é importante. Uma outra lei importante aqui para nós também, olha, nós que somos vereadores, e eu já estou falando aqui, vereador Cidão, um dos nossos papéis aqui é fiscalizar as obras públicas. Agora, como é que nós vamos saber onde estão essas obras públicas? Tem uma lei aqui, do prefeito Edivaldo Antônio Orsi, que diz o seguinte, todas as obras que estão sendo realizadas em Campinas, têm que ser informadas à Câmara Municipal. E tem lógica isso. Como é que, como que eu, vereador Cid Ferreira, eu vou saber fiscalizar uma obra se eu não sei onde essa obra está? Hein, vereador Carlão? Tem sentido. É uma norma com sentido. Então, é muito importante a gente começar a ver esse histórico da Câmara para a gente poder trabalhar e fiscalizar as obras. Agora, se a gente pega a relação das obras que estão sendo realizadas em Campinas, a gente tem condição de ir lá e fiscalizar se aquilo realmente está acontecendo. Porque esse é o papel do vereador nessa cidade de Campinas. Agora, nós não sabemos o que está acontecendo, vereador Cid, como que nós vamos trabalhar? É uma lei aqui de 30 de junho de 1993. Olha que bacana. Então, isso é importante. Uma outra leizinha importante também, vereador Cidão, olha só, dispõe sobre a coleta de informações sobre as necessidades dos bairros de Campinas. O que essa lei fala? Essa lei fala o seguinte, vereador Cid, que quando vai se entregar o carnê de IPTU lá para o munícipe, a administração pode mandar um questionário dizendo para ele informar qual a necessidade do bairro dele, vereador Carlão, vereadora Neuza. E essa pessoa de posse desse questionário devolve para a prefeitura e pede a necessidade dele. É até uma espécie de orçamento participativo meio primário, mas é importante para a cidade isso. Entendeu? Então, nós temos que ficar aqui e verificar isso. Uma outra lei importante também aqui, vereador Edson Ribeiro. Olha que bacana essa lei aqui. Isenção de pagamento de taxa de zona azul a deficientes físicos. Os deficientes físicos de Campinas não precisam pagar a zona azul. E às vezes não sabem disso, vereador Edson. Mas é lei, está aqui e nós temos que implementar essas leis. Isso é muito importante para a cidade de Campinas. Então, aí quem é deficiente físico e às vezes vai parar num local que tem zona azul, nós precisamos se aproveitar dessa norma aqui e trabalhar. Uma outra lei que eu já falei aqui outro dia, que também é importante para a cidade de Campinas, doadores de órgãos estão isentos de funerais. Então, nós temos aqui uma série de leis que a gente tem que ir trabalhando e fazer esse trabalho. Mas eu quero lembrar aqui mais uma coisa, vereador Edson Ribeiro. A diferença dessa administração, eu tenho que falar dessa, vereador Cirilo, porque assim, nós temos pegado as leis de Campinas, eu nessa comissão das leis, e eu tenho levado para a administração e tenho falado, olha, como é que vai ficar essa situação? Nós vamos implementar essa lei? Então, tem trabalhado nessa ação. E dentro daquelas situações que realmente é possível, o Executivo tem atendido isso. Uma outra norma importante que eu achei aqui, vereador Cidão, só para o senhor lembrar aqui, determina que todo final de ponto de ônibus tem que ter um banheiro para o motorista de ônibus. Olha, é uma lei antiga já, a população dos motoristas de ônibus de Campinas, eles já têm clamado por isso e a gente fica se batendo, mas já existe a norma aqui. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Uma outra norma importante aqui, vereador Paulo Búfalo, essa aqui, eu acho que lhe interessa essa norma aqui, obriga o envio de planilhas de custo de transporte coletivo à Câmara Municipal sempre. É uma norma que está aqui, de 2001, do Antônio da Costa Santos, que diz que é obrigatório enviar mensalmente a tabela de planilha. Então, acho que é importante o senhor que tem essa linha de trabalho, eu acho que é bacana para a gente para trabalhar. Uma outra norma importante para a cidade também de Campinas é que existe uma taxa de fiscalização de elevadores, de licenciamento, e que não se sabe se está sendo cumprido ou não. Não sei se funciona. No meu papel de vereador, o que eu fiz? Eu oficiei para saber se estão realmente fiscalizando o vereador Cid Ferreira. Então, isso é muito importante. Uma outra proposta aqui de idoso, vereador Cid Ferreira, obrigatoriedade de afixar nos ônibus placa informando o direito de transporte coletivo gratuito e mais, vai um pouco mais longe, que ele pode parar em qualquer lugar. Entendeu? Então, nós temos muitas leis boas aqui que não estão sendo aplicadas. Outra norma importante também aqui, obriga a prefeitura a colocar placas informativas nas obras de Campinas. Então, gente, eu quero lembrar aqui que nesse trabalho, vereador Cid Ferreira, eu acho que nós vamos conseguir ajudar a administração a governar um pouco mais aqui e vamos fazer o nosso trabalho. A ideia aqui é descobrir normas boas para a cidade, vereador Cid Ferreira, e começar a implementar isso, vereador Edson Ribeiro. Então, quando a gente fala aqui, vereador Cid Ferreira, o aposentado tem direito a 50% de esconde na conta d'água, o camarada não sabe disso, ele precisa saber e nós precisamos informar isso. Quando a gente fala aqui, o centro da cidade, por questões sanitárias, precisa lá de um sanitário público, nós sabemos que já existe uma lei, vamos conversar com a administração a possibilidade de implementar essa lei, que é uma lei do nobre vereador aí de quase 16 anos. E eu fico feliz, vereador Flores, porque a administração tem visto esse trabalho e tem começado a atender isso. Isso é muito importante. A sua da área do Tico, olha que bacana. Então, eu quero deixar consignado em Campinas que o nosso trabalho aqui continua sempre. E nós vamos descobrir nessas normas, vamos passando aqui para os vereadores. Eu lembro aqui até outro dia, o vereador Pastor Alberto até estava aqui resignado por aquela questão que ele pediu uma informação acerca dos banheiros e não tinha recebido essa informação. Não foi isso, vereador? Mas nós temos uma norma pronta aqui que a gente pode se utilizar. Sr. Presidente, eu me dou por satisfeito pelo tempo. Obrigado, vereador. Doutor Paulo Galtério, vereador Ângelo Barreto, próximo vereador escrito. Vereador Vermelho, Sr. Presidente. Vereador Gilberto Vermelho, líder do Partido da Social Democracia Brasileira. O vereador tem a tribuna por até cinco minutos. Sr. Presidente, vereador Campos Filho, quero cumprimentar a todos os vereadores, vereadora Neuza de São João, cumprimentar a todos os senhores, senhoras presentes aqui na Câmara e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Senhores vereadores, eu venho a esta tribuna me referir ao cidadão brasileiro que foi exemplo, dignidade, onde o povo brasileiro sentiu-se com seu trabalho à frente do Supremo Tribunal Federal, que o país, esse país que nós vivemos, ainda havia justiça. estou falando do ministro, presidente do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. Ministro este que estava vindo, sendo ameaçado de morte pelas redes sociais, e aí a Polícia Federal começou há três meses atrás uma grande investigação no país. identificou dois desses criminosos que postavam mensagem em redes sociais, incitando que o ministro deveria morrer. e a Polícia Federal chegou já a esses dois homens, entre aspas, que faziam as tais ameaças pelas redes sociais. Primeiro dele, senhor Sérvelo de Oliveira e Silva, integrante da Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. E esses dias atrás, a Polícia Federal identificou o segundo homem que fazia as tais ameaças aqui no interior do Estado de São Paulo. E, pasme, senhores, o senhor Dimas Antônio Granado de Paula, filiado ao Partido dos Trabalhadores também, Santa Bárbara do Oeste, e faz parte da Comissão Ativista dos Direitos Humanos da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E o que esse senhor fala na mensagem dele? Contra Joaquim Barbosa, toda violência é permitida, porque não se trata de um ser humano, mas sim de um monstro. e outros adjetivos mais que esse senhor colocou e coloca contra o ex-presidente da mais alta corte de justiça desse país. O ministro que fez com que a justiça brasileira pudesse cumprir com o seu papel. Que fizesse que fosse condenado os mensaleiros do Partido dos Trabalhadores. E este mesmo senhor que foi e que é respeitado pelo Brasil inteiro pela forma ética que conduziu e está conduzindo a justiça nesse país. vem sofrendo o vereador Cílio Ferreira através de manifestos pelas redes sociais circulada esta semana e uma revista de grande circulação no país. Então, fica aqui o meu protesto em defesa desse senhor que um brasileiro negro que começou sua vida no mais baixo escalão da justiça brasileira e que transformou esse país com dignidade onde o povo brasileiro sentiu-se com a condenação dos mensaleiros que a justiça estava sendo feita. Então, fica aqui a minha fala nesse sentido, senhores vereadores. Que esses dois homens, um membro da Comissão de Ética do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte e outro ativista dos direitos humanos da cidade aqui vizinha nossa de Santa Bárbara do Oeste pregava que esse homem que foi um exemplo para a nação que esse homem deveria morrer porque era um monstro, porque tinha condenado os mensaleiros do PT. Então, fica aqui para que os senhores que estão nos acompanhando, senhoras, analisem se é isso que nós queremos para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto Vermelho, vereador Ângelo Barreto, próximo vereador inscrito. Vereador André Von Zuby, senhor presidente. Vereador André Von Zuby, tem a tribuna por até cinco minutos. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-los para a entrega do título de cidadão campineiro que vai acontecer amanhã aqui nesse plenário às 20 horas para o doutor Flávio Cooper, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que estará aqui sendo homenageado na noite de amanhã. Então, convido a todos para participar desse momento solene de entrega do título de cidadão campineiro para o presidente do Tribunal do Trabalho, doutor Flávio Cooper. O outro assunto que me traz aqui é para relatar uma visita que fiz na última sexta-feira ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que agora está sediado aonde antes era o Centro de Controle e Zonose de Campinas, ali no bairro Boa Vista. Estivemos lá visitando o diretor e sua equipe, o senhor Paulo Anselmo, porque, como todos sabem, no ano passado foi aprovado aqui nessa casa uma lei que reestruturou a Secretaria do Verde e criou o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. E há mais ou menos um mês foi nomeado a sua direção e nós estivemos lá para conhecer o trabalho. Inicialmente me cabe aqui, aproveitando a oportunidade, informar que aquela localidade não se chama mais Centro de Controle de Zonose e sim um Centro de Bem-Estar Animal. É agora chamado de BEA, Bem-Estar Animal, porque lá agora vai ser a sede da política municipal através dessa diretoria do Bem-Estar Animal. E eu fiquei muito feliz de ver as iniciativas que já estão sendo tratadas para que aquela área seja reformada e adequada a esse novo papel. A área de Zonose vai continuar existindo vinculada à Secretaria de Saúde, mas não mais fazendo parte da gestão daquela unidade que fica ali no Boa Vista. Então, a reforma já está encaminhada, já tem recursos para isso. Vai ser desenvolvido um portal que vai disponibilizar uma série de informações importantes para a população que tem a ver com essa luta de defesa do bem-estar animal. Também está iniciando um processo de castração dos animais, vai ser feita uma licitação, pretende-se castrar em torno de 4 mil animais de Campinas. Isso é muito importante para controlar a população de animais que hoje estão abandonados e, consequentemente, fazendo um processo de contenção da expansão dessa população. E também um cadastro onde será implantado um chip nos animais e, consequentemente, teremos mais controle para a localização de animais perdidos, para a identificação de animais abandonados, também muito importante para uma política séria no nosso município. Então, eu queria dizer que foi muito produtiva e a gente está dando todo o apoio ao desenvolvimento dessa política no município e a gente vai estar acompanhando a implementação dessas ações. Queria dar o parabéns para o novo diretor e toda a sua equipe que são pessoas engajadas com a causa. E, por último, e não menos importante, eu queria aproveitar aqui também para manifestar o meu protesto lamentando a morte dos animais que ocorreram ontem na rodovia, de sábado para domingo, na rodovia próximo à Hortolândia, lamentando também as pessoas que se feriram, uma internada ainda em estado grave, mas o mais importante que eu queria ressaltar aqui, porque já foi dito muito bem aqui pelos que me antecederam, é que isso nos faz ou deveria nos fazer refletir sobre esse tipo de evento chamados rodeios, festas do peão, que é uma forma de amenizar o termo, que tem provocado tanto sofrimento aos animais e também vitimado as pessoas que lá frequentam. Tivemos há um tempo atrás já problemas em Jaguariúna e agora em Hortolândia. Então, a proposta que eu trago aqui é que nós devemos encampar uma bandeira para banir da região metropolitana esse tipo de evento tão danoso aos animais e tem se mostrado também um local inadequado para as pessoas frequentadas que estão sendo vitimadas. Então, era isso, senhor presidente, nobres colegas, muito obrigado. Obrigado, vereador André Ponsupem, vereador Ângelo Barreto, próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Bernadeli, senhor presidente. Vereador Dr. Marcos Bernadeli, vice-líder de governo, vossa excelência tem a tribuna por até cinco minutos. Sr. Presidente, senhores e senhora vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Neuza do São João. Como próximo inscrito, eu passo meu tempo para o vereador. Que tem, então, dez minutos, vereador. Sr. Presidente, são três os temas que me traz essa noite nessa tribuna. O primeiro, como não poderia deixar de ser, é parabenizar essa casa, parabenizar todos os vereadores, parabenizar a mesa diretora e vossa pessoa, do Luiz, do Ângelo, porque neste final de semana nós tivemos a realização do nosso concurso público e não sobraram elogios, ou melhor dizendo, não faltaram os elogios a respeito de toda a administração, de toda a postura, de toda lisura, quer desde o início da programação do concurso até a sua efetivação. Fica aqui então consignado, senhor presidente, o reconhecimento desse que vos fala, mas eu acho que é um pensamento único, é um pensamento de toda a casa. O segundo assunto, senhor presidente, diz respeito à fala do vereador Rossini e do vereador André Vans Rubens. Eu gostaria de parabenizá-los também, porque de forma bem clara, bem sutil, trataram do assunto envolvendo as questões do acidente lá em Hortolândia. Mas, vereador Vermelho, eu gostaria de saber quem é que administra a cidade de Hortolândia. se por acaso é o PSDB que administra, ou o PSB, ou o PCdoB, ou o DEM, qual é o partido que administra essa cidade vizinha, Vinícius Grat, que autoriza a realização de um rodeio à margem de uma rodovia? Parece-me, parece-me que é o PT. Mas eu não tenho certeza, vereador Gilberto Vermelho. O que me consta, dentro do PT existem algumas searas de instâncias superiores. Eu faço uma solicitação, vereador Carlinhos, vereador Ângelo e vereador Carlão do PT, que vossas excelências solicitem, junto aos graus maiores da legenda de vossas excelências, possibilidade de uma discussão para que possamos revogar se existe, ou se existe, ou será que é de fato. O nosso vereador Gilberto Vermelho, muito bem posicionado à época, quando aqui esteve para discussão do assunto, tratou como se fosse uma festa de cálter. Mas, assim mesmo, retirou a sua proposta. Sabedor de que, doravante, esse tipo de agressão aos animais, não há mais lugar e nem espaço. Então, eu quero congratular o vereador Rocínio, o vereador André Von Zubem, que fizeram essa menção, mas o que mais me causou espécie, vereador Vermelho, foi se existe autorização, se ela é legal e se ela existe, pode ser feita à margem de uma rodovia, porque a irresponsabilidade ela é dupla. O terceiro tema que trago à discussão, senhores vereadores, e para esse que vos fala, na figura, e é um tema recorrente nessa casa, vereador Carlão, foi a liminar concedida hoje pela manhã do ministro Teori Zavascki. Esse ministro do Sultemo Tribunal Federal, vereador Carmo da Farmácia, ele, num pedido liminar de um dos advogados de defesa naquela casa, ele suspendeu o vereador Tiago Ferrari, todas as prisões, todas as prisões oriundas da Operação Lava Jato, todas as buscas e apreensões, liberou traficante internacional e colocou na rua pessoas que malversaram quase 10 bilhões de reais em nosso país. E o que é de se estranhar, porque decisão do judiciário, aprendi, cumpra-se. Quando você está na causa, você discute. Então, não vou discutir, mas também não vou concordar. Mas o que é estranho é que tudo que diz respeito a outros assuntos se leva para o plenário. e o ministro Teori, numa pincelada monocrática, colocou todo mundo para a rua, até traficante internacional. É de se indagar, vereador vermelho, do porquê. Digo aqui, repito, que no judiciário existe sempre duas ou três interpretações para cada assunto. Ou mais, vereador Anjo Barreto, ou mais. Se existe duas ou mais interpretações e ele está avocando todo o processo que tramitou e foi instruído junto com o Ministério Público Federal em Londrina, da Polícia Federal, e tendo sob a presidência um juiz de direito, ele poderia avocar sim, vereador vermelho, o processo. Mas as medidas extraordinárias cuja comprovação já estavam sendo devidamente conduzidas a tempo naquele procedimento, ele poderia preservar. Poderia preservar e deveria, porque por tudo que foi veiculado, existia ou existem a participação até o momento de dois deputados deputados federais. Mas as informações que chegaram, pelo menos através da imprensa, do que aquilo que diz respeito aos deputados federais X e Y, foram encaminhados em apartado para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, preservaram a prerrogativa do deputado federal ou dos deputados ou dos deputados federais. Entretanto, repito mais uma vez, não sabemos o motivo do porquê colocar na rua 42 indivíduos, sendo um deles um traficante internacional. é por isso, vereador professor Alberto, que nós tivemos hoje na Câmara a discussão da justiça pelas próprias mãos das 16, das 17 horas e a nossa jornalista queria saber o que é que a gente imaginava como resolver. Essa postura, essa indignação de não se fazer justiça, essa postura, essa indignação de poder fazer justiça e não fazê-la. Essa indignação, principalmente, não estou dizendo aqui das facções criminosas nem dos milicianos, eu estou dizendo do povo comum, esse povo que é vítima na maioria dos processos, crimes, e sequer tem o suporte do Estado. Já dizia eu há algum tempo, quando da criação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, que a Defensoria Pública só iria vigorar quando, numa audiência criminal, nós tivéssemos o juiz, o promotor, o defensor público defendendo aquele acusado e o defensor público defendendo aquela vítima, porque todo ato ilícito deriva uma reparação civil. essa vítima, esse ser humano hoje, aquele ser que assiste na televisão um desmando desse vereador Jorge, ele deve ter vontade mesmo de fazer justiça com a própria mão. Somos contra, jamais passaríamos o aval numa atitude dessa. Mas ao homem com essa vontade de que as coisas mudem e, lamentavelmente, o exemplo vem de cima e nada se muda e se coloca na rua quem malversou 10 bilhões de reais e um traficante internacional, o que é que essa população vai pensar? É o direito discricionário desse magistrado? Sim, é. Mas ele tinha que ter, pelo menos, na nossa visão, a cautela. se a prova já estava bem produzida, não havia problema dele avocar o processo, mas mantivesse todas as medidas de exceção que foram lá deferidas do vereador Luiz Henrique Cirilo. É lamentável. É claro que a população vai cobrar o porquê que colocaram esse bando para a rua. E tem muita gente que vai ter que dar explicação. Não seremos nós. Não seremos nós. Mas nós temos que fazer esse alerta. uma liminar que colocou por terra um trabalho que, diga-se de passagem, muitíssimo bem feito, segundo as informações que recebemos. Tanto é que, em momento algum, elencou qualquer investigação a respeito dos deputados, encaminhando envelope lacrado e tudo sacramentado pelo sigilo que presta ao Supremo. Mas, mesmo assim, ele entendeu, pelo que eu li hoje, num dos meios de comunicação, que, desde o início, havia a vinculação de um dos deputados federais. Ora, isso passou pela mão do juiz singular, do juiz do tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, doutor Marcos Bernardelli, vereador Ângelo Barreto, próximo vereador. Senhor presidente, sou eu o próximo vereador inscrito para falar. Senhor presidente, vereador Ângelo Barreto tem a tribuna por até cinco minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlão do Pérez. Próximo vereador inscrito, eu cedo meu tempo ao vereador Ângelo Barreto. Tem a tribuna, portanto, por até dez minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar os colegas aqui da casa, vereadora Neuza, público que sempre nos honra com a presença, e todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo, nos acompanhando pela TV Câmara. Eu quero aqui parabenizar o vereador Bernardelli. Vereador, eu quero aqui com toda sinceridade parabenizar a fala do vereador Bernardelli. Eu acho que é, vereador Bernardelli, nessas condições que eu penso que nós, nessa casa e também no meio da sociedade, como representante da sociedade, podemos, com uma condição um pouco melhor, expressar o que muitos gostariam e não tem a oportunidade que nós temos aqui. Então, eu quero, a fala de Vossa Excelência hoje, ela me deixou, como sempre me deixa animado, acho que Vossa Excelência tem a postura de Vossa Excelência aqui, a gente tem que respeitar, como todos nós aqui, aliás, nós estamos aqui para fazer os debates nossos mesmos, as nossas discussões, o povo aí fora nos avalia, o povo aí fora nos julga, então, acho que a postura nossa vai ter que ser sempre essa, e eu sou um defensor disso, até porque não sofri tanto quanto outros sofreram com a ditadura militar, mas sofri um pouco, passei um pouco, um certo apuro com a ditadura militar. Eu também vejo, vereador, que está na hora de a gente começar a observar as coisas estranhas que existem nesse país, de todos os lados, se a gente tiver o olhar clínico para a justiça social, para a justiça de verdade, sem a gente trabalhar na linha de que quando é os meus é ruim, mas quando é dos outros é bom, se a gente deixar essa linha, acho que todos nós, nós vamos com certeza atender os anseios da sociedade e vamos chegar a uma conclusão, nós vamos chegar em algum lugar, pelo menos próximo daquilo que a sociedade nos espera. Então, nós temos problemas, nós temos julgamentos para avaliar de todas as espécies, nós temos, e aí nós nos perguntamos, mas aonde está errado, por que que isso acontece, o que vossa excelência acabou de falar agora, uma liminar, ela faz o que ela fez, eu não sou advogado, então eu não consigo nem avaliar como vossa excelência tem condição de avaliar com mais profundidade pelo conhecimento que tem, eu não, eu às vezes faço leitura com o meu raciocínio, mas há errados, não é possível, como é que uma liminar pode fazer uma coisa dessa, seja com quem for, é preciso analisar, então a gente precisa começar, a imprensa brasileira, vereador Bernardelli, hoje, ela pode estar do lado de vossa excelência, mas amanhã ela pode estar do meu lado, e a imprensa brasileira, na sua maioria, ela tem dono, e ela vive do sangue da maioria, então hoje, o senhor, o eu, nós, nos vangloriamos, nós nos adoramos quando a imprensa desce o pau no cara do PSDB, massacra o cara do PSDB ou do PT, mas por trás disso tudo, a imprensa quer sobreviver sobre a desgraça nossa, mas nós não podemos fechar os olhos, porque ela também serve, eu prefiro o barulho da imprensa ao silêncio da ditadura, com todas as críticas que eu faço, mas eu gostaria que ela não agisse como partido político, eu pergunto, tudo o que fez de errado os que estão presos, tiveram o mesmo modo exoperante do Azeredo, por que que o processo deles foram julgado no Supremo Tribunal pelo Joaquim Barbosa e o do Azeredo foi para Minas, eles também pediram a mesma coisa que o Azeredo pediu, então há coisa errada, uai, por que que pode um ser julgado lá e o outro eu mando para ser julgado lá em Minas, então essas coisas é que nós temos que começar a falar para a sociedade para ela ajudar a gente a raciocinar aonde tem coisa errada e aonde tem coisa certa, porque senão eu estou, na minha opinião, os que estão presos e o Azeredo cometeram os mesmos crimes, o modo exoperante foi os mesmos deles, saiu de um laboratório único, mas o Supremo Tribunal e o Joaquim Barbosa com vergonha para não fazer diferente, votou contra, mas o restante do outro votou favorável, para mandar o processo do Azeredo para a Minas, então tem coisa errada, outra coisa que também me deixa indignado com a imprensa, com o setor da imprensa, falaram-se tanto do Laborgel aqui, Laborgém aqui, que é aquele laboratório, olha, você busca, por isso que eu fico preocupado com isso, todo o escândalo aconteceu no Paraná e aconteceu lá porque a imprensa achava que ia ficar só no Paraná, mas ela não sabia que a sede desse laboratório é em São Paulo, na capital de São Paulo, e os maiores contratos desse laboratório é com os governos tucanos, tem alguma coisa de errado, como é que a imprensa trata uma coisa de um jeito, não se encontrou até agora contrato assinado com essa empresa no Ministério da Saúde, mas encontrou aqui em São Paulo três contratos, contratos que falam de que começou com 30,8 milhões e já chegou a 97 milhões, contratos assinados na época do Fernando Henrique Cardoso com esse laboratório lá em Brasília, mas a imprensa e o Ministério Público divulga o que interessa, claro, no caso dos federais lá que deixou vazar, não era para ter deixado vazar, se não serve para mim não serve para os outros, se não é para vazar para mim também não é para vazar para os outros, mas vaza para uns, não vaza para outros, então tem um monte de coisas que está acontecendo que nós temos que analisar com um olhar clínico, parar com essa paixão, com esse ódio, com essa coisa e falar, olha, contra o PT está tudo errado, mas contra o PSDB está tudo certo, ou contra o PSDB está tudo errado, mas contra o PT está tudo certo, olha, isso é para nós no meu ponto de vista, o pior erro que a gente comete, o pior erro que a gente, lugar de bandido é na cadeia, seja quem for, seja quem for, e os debates políticos têm que ser feitos dentro da ótica política, e aí, eu quero dizer aqui, do que o vereador Bernadette falou aqui, que eu quero assinar embaixo, do que falou aqui o André Von Zubi, o vereador André Von Zubi, e o vereador Rossini, olha, rodeio, não poderia ser na beira de uma estrada, e não poderia ser em lugar nenhum, na minha opinião, nem no centro da cidade, nem na beira da estrada, nem em lugar nenhum, se o, 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 o vereador Bernadette, Bernadette não sabe, porque a imprensa não divulga, mas lá é três mandatos do PT, a imprensa não divulga, mas é três mandatos do PT, então o vereador Bernadette, que eu gosto muito de brincar com ele, mas às vezes ele lê só o que interessa, que não interessa, ele não lê, então é bom ler que lá é o terceiro mandato do PT, pelo menos eu entendo que é do PT, o terceiro mandato, lá tem rodeio, aqui quase que a gente traz rodeio também, quase que a gente traz rodeio também, e teve mais de uma investida para rodeio aqui em Campinas, para rodeios aqui em Campinas, e nós atuamos, a Câmara fez o papel da Câmara, então eu espero que o prefeito de Hortolândia, o meu companheiro de partido, o Meira, repense que a Câmara de Vereador lá, que tem essa atividade lá, que não serve, que não é turismo nenhum, esse tipo de coisa lá, que repense essa situação e a possibilidade de acabar também na cidade de Hortolândia com o rodeio, isso é uma desgraça para os animais, para que submeter os animais a uma situação dessa, não há necessidade, tem outras formas de ganhar dinheiro, Vereador Cid Ferreira, não fazendo esse tipo de coisa. Então, meus colegas aqui, eu quero, a minha vontade aqui, eu sei que eu não sou perfeito e nem quero ser perfeito, longe de ser perfeito, mas eu quero aprender a fazer os debates aqui, as discussões, na medida que vem alguém e me ajuda aqui, me ensina, eu também quero tentar passar um pouquinho do que eu sei para alguém que sabe menos do que eu. Agora, a sociedade está lá fora esperando da gente isso. O governo de Campinas, meus irmãos, meus amigos aqui, está parada essa cidade. É uma pena, Campinas, infelizmente, virou, virou o foco de dengue na região metropolitana, virou o foco de dengue. O prefeito vai para lá para dizer que tem 30% do povo de fora que se que vem que é atendido aqui. Qual é, de onde saiu esses dados que o prefeito fala? Se Campinas virou o foco da dengue na região metropolitana e pode ser no estado de São Paulo, que vergonha. Isso é uma vergonha para a gente. Nós temos um jogador que é o maior jogador, um dos maiores jogadores do mundo, não quer vir para Campinas o Cristiano Ronaldo que está com medo do mosquito de Campinas. Está com medo do mosquito de Campinas. As obras da cidade de Campinas, vereador Bernardelli, estão paradas, meu amigo. Todo canto parado não anda. O prefeito só está fazendo o que? Limpando pracinha daqui e pracinha ali. Teve tanta sorte e azar para nós, porque a chuva é um azar quando não vem, mas teve tanta sorte que não choveu para fazer buraco nas ruas, não faz buraco nem aonde não tem asfalto porque não tem chuva para as regionais gastarem com o trabalho do pessoal e com óleo lá. Não tem nada. É um governo paralisado, um governo parado. A base aqui do governo tem que ajudar o Jonas a fazer a cidade andar, gente. Todo canto, olha a saúde, a entrevista que o médico deu falando, a mulher lá no São Domingos dizendo, vereador Cid Ferreira, não tem funcionários na farmácia, farmácia do centro de saúde fechada, porque o funcionário de saúde e férias não tem reposição e o governo dizendo que chama. Olha, pelo amor de Deus, vamos fazer essa cidade andar, gente. Muito obrigado, seu presidente. vereador Angelo Barreto, nosso segundo secretário. Senhor presidente, meu amigo, vereador bugrino, Cid Ferreira. Estamos começando a ganhar, vereador. pela ordem, tem a tribuna por até cinco minutos. eu queria pedir o tempo de liderança, é possível? Por favor, obrigado. Tempo de liderança, pelo PSC, vereador Carmo Luiz, tem a tribuna por até dez minutos. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadores. A minha vinda na tribuna hoje, presidente, é que na semana retrasada nós tivemos aqui, recebemos a visita da Silvana Sandoval, do Humberto e da Débora, que gostaria até de saber se estão presentes ou não, que veio com a ideia para nós, vereadores da Câmara Municipal de Campinas, de propormos à cidade o Maio Amarelo, ou adesão da cidade de Campinas para o Maio Amarelo. O objetivo do Maio Amarelo é trazer uma forma de educação de trânsito para a cidade de Campinas. O objetivo, existe um observatório que apresenta uma série de demandas, uma série de necessidades, e Campinas aderiu a estas ideias no sentido de desenvolver projetos de educação de trânsito para a nossa cidade. Gostaria de aproveitar também e parabenizar o presidente da Indec, o Carlos Barreiro, no sentido da forma como vem tratando esta parte da Comissão da Mobilidade Urbana de Campinas. Porque, se nós observarmos, é muito importante começarmos a educar o cidadão. Enquanto não educarmos o cidadão, o nosso nível de violência no trânsito tende a aumentar. Por quê? Porque a quantidade de carros que estão vindo para a rua são muito grandes. E, se nós não educarmos já imediatamente tanto as pessoas mais velhas quanto os jovens, o nosso nível de acidentes e de mortes no trânsito estará acima da média como tem estado. Nós estamos perdendo uma média, presidente, de 45 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. Eu tenho certeza que muitas guerras anunciadas que aparecem de forma quanto mais na televisão, que são apresentadas pela mídia. Muitas guerras não morrem tantas pessoas quanto a que nós perdemos no trânsito brasileiro. Então, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe da Indec por esta adesão. Gostaria de parabenizar o presidente, como já disse, e também aproveitando parabenizar aos integrantes e aos que participaram e aos que estiveram na sexta conferência municipal de trânsito e transportes de mobilidade urbana. Nós tivemos informação que alguns vereadores estiveram, eu infelizmente não pude estar, mas eu venho aqui até esta tribuna a fim de parabenizar cada um dos participantes, que são 42 participantes membros titulares e 42 suplentes que são representantes da sociedade civil e do poder público e do setor empresarial. E o objetivo desta conferência é propor a interlocução entre o poder público, sociedade civil e instituições para a construção de uma política de mobilidade urbana no nosso município. Então, aproveito e parabenizo todos, todos aqueles que participaram, os membros, os presidentes, o presidente da Indec por estas ações, porque eu tenho certeza que somente com a educação nós podemos fazer realmente a redução da violência no trânsito que tanto aguardamos e esperamos. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador Carmo Luiz. O próximo vereador inscrito, o vereador Cid Ferreira. O vereador tem a tribuna por até cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, hoje eu ressalvo a vereadora Neuza do Campo Grande, vocês não observaram, cortou o cabelo, está mais linda ainda, se enriquece esse pedaço. Camisa do Guarani também, verde e branca. Pessoal, eu venho a esse microfone hoje, vejam bem os senhores, vereador Bernadette, prestem atenção, nós estamos atravessando uma fase, principalmente na imprensa, que cada vez eles querem mais. E uma das coisas que eu não aceito e a propaganda está muito alta, eles querem até mudar o horário da hora do Brasil. Para quem não conhece, para quem não ouve a hora do Brasil, para ele, tanto faz ser sete horas, dezenove, parabéns, nós temos que conheça. Agora, nós temos que não deixar acontecer isso, essa mudança, porque o interior, nós somos o interior, tem muita gente que é de Campinas, acho que não é do interior, nós somos de Campinas e somos do interior. Muita gente ouve esse horário das dezenove horas. E eles fazem uma propaganda enganosa que, às vezes, quase que a gente entende que é verdade, viu, pessoal? porque eles dizem, dezenove horas, vai começar futebol, para para a hora do Brasil. Tem que parar, sim, pessoal, e não tem que mudar o horário de forma nenhuma, totalmente contrário. Por que que eles querem esse horário? Porque é horário nobre, vai vender muito mais, vai render cada vez mais, já não chega o que eles têm. E olha, aproveitando, falando em horário, presidente, parabéns, nosso horário vai continuar, mesma coisa. Olha, parabéns mesmo. Queria também, aproveitando, parabenizar todos os vereadores que estiveram aqui e falaram da festa do peão. Isso aí tem que acabar, isso não pode, isso é uma judiação, é um descalabro, é uma vergonha um país como o nosso hoje ter ainda a festa do peão. É muito fácil fazer os animais serem risos e aproveitadores do dinheiro dessa gente que é enorme, que eles ganham muito dinheiro nessa situação. Então, eu sou totalmente contrário, parabenizo todos os vereadores que aqui fizeram. Eu também gostaria de colocar o vereador Paulo Galtteri que eu tenho, você citou uma, duas leis minhas que foi projeto meu e hoje é lei que às vezes não está sendo nem lembrado. Mas tem uma lei minha que é de tirar o chapéu, viu? Eu tenho orgulho, eu precisava não ter feito nada até agora, mas eu fiz essa lei do voto aberto, eu tenho orgulho disso, porque eu vejo Brasília, eu vejo o mundo inteiro virando para poder conquistar isso. E quando eu conquistei esse voto aberto aqui na casa, eu provei que eu quero as coisas claras, não tem esse negócio de vir aqui no microfone, vereador, vermelho, vir aqui no microfone e lá atrás vota diferente. Primeiro era assim aqui, hoje não, hoje o cara tem que mostrar a cara, votei a favor ou contra. Graças a essa, graças a essa lei, viu pessoal? Então eu acho que eu me sinto tão feliz, sabe, de poder comentar isso, porque isso é um orgulho para nós, campineiro, a nossa Câmara ter esse voto aberto. Eu também aproveitaria, viu pessoal, sábado agora, não, domingo, o deputado federal Renato Simões teve um evento no meu clube lá, no Andorinha, Parabenizo, uma ordem, uma disciplina e eu tive orgulho de comentar muito com o senador Suplicy. A gente ficou ali batendo um papinho, valeu a pena, mas o que eu coloco, tinha muita gente, não houve uma discussão, uma forma muito bonita e democrática, presidente, para que aquele evento fique na história de Campinas. eu quero dizer a vocês que nem todos daquele partido ou desse partido são bons, mas, ora, nós temos gente boa em todos os partidos e é por isso que eu digo, vamos continuar a luta, não podemos parar para a gente ser vitorioso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cid Ferreira, quando ele se refere ao voto aberto, a iniciativa do vereador foi exatamente o que acabou com o voto secreto, aqui uma das primeiras câmaras municipais que já não comporta o voto secreto. O vereador Flores é o próximo vereador inscrito, vossa excelência tem a tribuna, vereador, por até cinco minutos. Muito obrigado, presidente, boa noite a todos, boa noite, vereador Anilson João, concordo com o vereador Cid Ferreira, está uma elegância total hoje, parabéns. Uma excelência já educada por natureza, agora então ficou brilhante, parabéns. Presidente, realmente alguém falou aqui, acho que o vereador Paulo Gautério, falou de alguma perseguição, e, aliás, o vereador Vermelho falou, discorreu dessa matéria, perseguição ao ministro do Supremo Joaquim Barbosa. É matéria de uma revista que nós recebemos hoje, eu e o presidente dessa casa, recebemos representantes do país de Angola, da província de Quanzasul, está aqui, numa dessas revistas, duas coisas eles mencionam aqui, Angola quer a parceria industrial com o Brasil, segunda coisa, ministro Joaquim Barbosa é homenageado pelo presidente de Angola, então é lamentável a atitude, não importa quem fez, quem está perseguindo, quem está tentando matar, lamentavelmente, isso é uma coisa de baixo nível, é bandido, pessoa que fez o que ele fez nesse país aqui, merece toda a honra possível. Então, para mencionar, que não somente a nível de Brasil, mas a nível de outros países do mundo, o carlão do PT, é reconhecido, vossa excelência que recebeu juntamente comigo outro dia, o seu correio aqui de Angola, está lá, recebido pelo presidente de Angola, então é lamentável esse tipo de coisa, viu, vereador Vermelho? Segunda coisa, presidente, eu agradeço a vossa excelência que hoje recebemos aqui numa reunião oficial, o representante oficial do país de Angola, da cidade de Cumbi, província de quase um estado de Quanzasul, veio aqui humildemente trazer um relatório dos últimos três anos de visita a essa cidade, a primeira dela foi ao meu gabinete, a segunda hoje foi com a presidência da casa, onde o presidente deu a ele toda a legislação, lei orgânica do município, regimento interno da Câmara, por quê? Porque lá, Angola, é uma das províncias mais democráticas, há 13 anos já com estabilidade, e eles estão vindo a nível de Brasil, não só dessa vez, em várias localidades do Brasil, buscar, carlão do PT, legislações que eles possam levar para adaptar, fazer, leis, eleições democráticas em Angola. Então, eu acho muito bonito, e ele esteve aqui conosco nessa tarde, foi recebido pelo presidente Campos Filho, e entre várias coisas, trouxe um relatório à presidência dessa casa, entregou em nome de todos nós vereadores, e nós devemos estar na próxima segunda-feira, juntamente com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, num trabalho muito bonito, vereadores, que esse, o senhor Correia Bong, eles estão tentando democratizar a África, especialmente Angola, cuidando especialmente da criança. O grande, ele é representante da INA, que é o Instituto da Criança lá em Angola. Então, eles estão investindo 20% do que eles têm do orçamento do país, investindo em educação. Então, eles estão querendo democratizar, sim, a África como um todo, e investindo na educação, na criança, e aí nós nos perguntaríamos, qual a importância de alguém de Angola estar nos visitando aqui, falar de coisa de Angola ao invés do Brasil? Porque nós sabemos que Angola, assim como o Brasil, é o futuro celeiro da mão de obra, a mão de obra mais disponível no mundo, nos anos vindouros. E essa parceria, como ele disse a mim e o presidente, as duas matrizes que nos unem, com a África e com a Angola, nós temos uma parte da matriz africana e outra parte de portugueses, muitos de nós viemos de outros países da Europa, como da Itália, de outros países, mas basicamente de duas matrizes que é da Angola africana e dos escravos africanos também. Então, ele veio trazer o presidente desta casa e a nós também, pedir para que relatasse a todos vocês, vereadores, a importância da vinda dele aqui, a humildade de que ele vinha aprender conosco, então, que ele vinha aprender com Campinas, uma cidade escolhida, para ser uma cidade, inclusive, co-irmã da cidade de Cumbi, lá em Kwanza Sur, na Angola, então, propôs ao presidente desta casa e a nós que possamos estabelecer essa parceria, esteve aqui visitando toda a cidade, visitando escola, visitando naves-mães, visitando Unicamp, ou seja, eles estão querendo aprender de nós, Campinas, o que eles podem levar para democratizar Angola e achei muito bonito, viu, Carlão do PT? e nessa hora não há partidarismo, não há cor, não há religião, não há credo, isso é muito importante, e nós ficamos muito honrados, semana passada recebemos aqui o pessoal do Congo, na África, e essa semana, mais uma vez, o pessoal de Angola. então, senhor presidente, muito obrigado pela recepção propiciada por vossa excelência no dia de hoje e muito em breve estaremos propondo nessa casa aqui a parceria de cidade com a irmã entre a cidade de Cúmbio e Angola. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador, vereador Flores, nós aqui agradecemos essa parceria, depois a Câmara vai estar também apreciando a iniciativa de vossa excelência, declarando como cidade irmã, essa cidade que tem mais de um milhão de habitantes. Daqui a pouco, esta Câmara estará na segunda parte fazendo a discussão, umas discussões como todas elas, sérias, sobre os 4,4 bilhões do ano que vem de 2015, previsão feita pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que será votada esta noite em primeira discussão. Mais de 4 bilhões de reais, todos nós parlamentares incumbidos de estarmos aqui para apreciar essa iniciativa. Existem, não existem mais vereadores inscritos pela Ordem Vereador Cid Ferreira. Presidente, isso é uma consulta. Haveria possibilidade de nós mudarmos essas duas últimas para as duas primeiras e o demais é medalhinha? na verdade, o regimento da casa coloca como regime de urgência pedido pelos próprios vereadores. É por isso que eu fiz a consulta. Exatamente. Obrigado, vereador. Vereador Cirilo. Presidente, não há vereadores inscritos. então encerro a sessão, a primeira parte e por 15 minutos para podermos reiniciar na sua segunda parte com as discussões pertinentes desta noite. Uma das principais delas é a lei de diretrizes orçamentárias do município de Campinas, um orçamento de mais de 4 bilhões de reais. Estamos no intervalo da 29ª reunião ordinária. Eu vou falar agora com o vereador Rafa Zimbaldi, que é líder de governo na Câmara e que vai comentar dois projetos do Executivo que serão votados na noite de hoje. O primeiro projeto que o vereador vai falar é a respeito das diretrizes orçamentárias da Prefeitura para Campinas no ano de 2015. Vereador, com um orçamento previsto de 4,4 bilhões de reais para 2015, quais são os detalhes que contém esse projeto que a Câmara vai votar, vereador? Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, esse crescimento no orçamento, esse projeto visa atingir as metas do Executivo para 2015. Nós saímos de um orçamento desse ano de 4,100 bilhões para 4,400 bilhões. Essa é é a expectativa e os investimentos são vários, são principalmente na área de educação, área de segurança pública e área de saúde que são temas hoje bastante abordados e cobrados pela própria população. Agora, hoje, vereador, o projeto está sendo votado em primeira discussão. Antes de ir para uma segunda votação, ele ainda passa para audiência pública na Câmara já na quinta-feira, é isso? Exatamente. Nós temos uma audiência pública na quinta-feira que será feita pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Pastor Elias e, se tudo der certo, nós colocaremos em pauta já a segunda votação para a semana que vem. Agora, outro projeto do Executivo, o vereador, que está sendo votado hoje, é uma mudança na lei de empreendimentos habitacionais de interesse social na cidade de Campinas. O que prevê essa mudança no projeto do Executivo, vereador? É um projeto bastante simples, tá, Rafaela, que muda a altura, o pé direito dos prédios Minha Casa Minha Vida, que é principalmente de zero a três salários mínimos, que são os prédios sem elevadores, né, mas é uma adequação que é feita a pedido do Ministério das Cidades, então a Caixa Econômica tem as suas normativas e os municípios estão tendo que se adequar a ela. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, boa noite. Nós vamos falar agora, então, fica registrado que a audiência pública que vai discutir o orçamento do município para 2015 acontece nesta quinta-feira às nove e meia da manhã. E agora nós vamos falar com o presidente da Câmara a respeito do concurso público que aconteceu neste domingo. Presidente, boa noite. Presidente, qual que é a expectativa com relação ao concurso que aconteceu? A Câmara cumpre o seu papel de finalizar esse processo todo? Exatamente. Inclusive, nós tivemos uma grande participação, quase 20 mil pessoas e tudo da maneira mais tranquila possível. Quer dizer, foi um concurso na paz totalmente lícito e agora nós esperamos então a classificação por parte da empresa que fez o concurso para que nós possamos então fazer a adequação aos funcionários que aqui estão. Nós tivemos hoje pela manhã uma reunião com os funcionários aqui da casa parabenizando-os também pelo concurso, pelo trabalho que todos são envolvidos e também preparando-os para receberem os novos para que possam se juntar também a nós e poder prestar ainda o melhor serviço para a cidade de Campinas. Existe alguma mudança estrutural que vai ser necessária, presidente, para a adequação desses 84 novos funcionários? Nós estamos, inclusive, adequando ao novo regramento que nós temos na casa. Quer dizer, o novo organograma que nós fizemos que já foi, inclusive, aprovado por esta casa. Agora, eu queria dizer o seguinte, que essas iniciativas que têm tido essa repercussão altamente positiva se deve aos funcionários da casa e também aos próprios parlamentares. São 33 vereadores que estão envolvidos no projeto de reformulação do Poder Legislativo. Então, não se trata de uma iniciativa desse ou daquele parlamentar, desse ou daquele funcionário. Todos os vereadores, os 33 parlamentares unidos com os funcionários da casa, nesse esforço concentrado, faz com que nós tenhamos este avanço no Poder Legislativo. Agora, a reforma administrativa do Poder Legislativo também envolveu a questão da escola do Legislativo, né, presidente? Que já está ativa com aulas funcionando, né? Exatamente. Inclusive, aprovada pelos vereadores desta casa, a escola legislativa é um ponto fundamental no nosso processo todo de reformulação. Ou seja, formar funcionários e também adequar e também os próprios vereadores, né, com cursos, para que nós possamos estar mais ágeis também em todas as situações que nos apresentam. A escola do Legislativo é uma das grandes conquistas da Câmara de Campinas, já que não agrega apenas os vereadores e os funcionários daqui, mas também os vereadores e funcionários.